Pessoal, Fiesta e Endura, motor Endura aí, né? Pra quem sabe, Fiesta e motor Endura aí Quer dar uma dica aqui de montagem De bucha de balança, tá? Bucha de balança aí, ó A gente pega, essa bucha de balança aqui faz muito tempo que eu troquei já, tá? Faz muito tempo que eu troquei já É a primeira vez que nós... e ela tá aqui, ó, não estourou ainda, sabe? Tá zero aqui a bucha ainda É... ele vivia botando bucha aí, gastando com bucha E... a dica que eu quero dar aqui é a posição dela, ó Tá, pessoal? É... esse aqui é o trabalhar da balança Ou seja, a balança tá assim, né? Então ele sobe pra cima e pra baixo, né? Ela tá assim, ó O que acontece? É... Muitas pessoas aí no caso, não sei Ou não tem conhecimento, não sei Acabam botando essa parte rachada Que é a parte que a balança vai trabalhar Então essa balança trabalha pra cima e pra baixo Acabam montando a parte mais grossa ali, ó A parte mais grossa pra frente Onde a bucha não aguenta Sabe? Então tem que ficar bem atento na hora da montagem Pra montar essa parte aqui, ó Né? A parte rachada pra frente aqui, ó Tá certo, pessoal? Olha só a posição aqui, ó Pode montar dois dedos aqui, ó Do começo da balança aqui, ó Dois dedos, ó Pode montar dois dedos aí O rachado aí, ó E não vai estourar a bucha fácil aí, tá? Se botar a parte mais grossa aqui, ó Porque essa parte que vai pra frente Vai pra trás que vai aguentar a bucha Botar essa parte da frente pra cá Já era Não tem bucha que aguente aí, tá? Posição da bucha de balança aí Do Fiesta Endura aí E esses motores que Essas balanças aí, né, pessoal Que tem essas buchas Tem que cuidar sempre o rachado E ficar pra frente, né? Pra trabalhar aí da balança E não estourar A bucha de balança fácil aí, tá? Beleza? Tá certo então, ó Terminar a direção aí A posição certa dele, ó Esse aqui é o lado direito, tá? Tá certo, pessoal? Valeu, abraço!